Olá, meu nome é Roger Menezes, eu sou coach de relacionamento e neste vídeo estarei abordando o tema como superar a dor de uma separação. Mas antes eu quero dizer que aqui logo abaixo nas descrições desse vídeo eu vou deixar um link especial que dá acesso ao ebook grátis A Chave da Sedução. Esse ebook vai te ensinar a conquistar qualquer tipo de mulher e não apenas isso, mas a se tornar o homem ideal para toda a sociedade e não apenas para elas. Bom, voltando ao tema, como superar a dor de uma separação? Este é o primeiro vídeo, eu vou dividir ele em três partes. Nessa primeira parte, obviamente eu vou falar da primeira dica e em seguida falarei das outras, onde a primeira dica é recuperar, antes de tentar recuperar o seu amor ou tentar ter outro amor, você deve primeiro recuperar o seu equilíbrio emocional. É a primeira coisa. Veja bem, como eu já te falei, esse vídeo vai ser dividido em três partes. O primeiro fala da dica do equilíbrio emocional. O segundo, de com quem você vai se apoiar para superar essa fase difícil, certo? E o terceiro fala de um objetivo maior na vida. Como eu já disse, neste estaria abordando a primeira dica, que é o equilíbrio emocional. Veja bem, para você passar para a segunda e a terceira dica, primeiro você deve encontrar o seu equilíbrio emocional. Se você tiver se separado e você estiver levando uma boa, tudo bem, você passa para os outros estágios, as outras dicas que eu vou citar nos próximos vídeos. No entanto, se por dentro você se sente destruído, se você se sente profundamente abalado com a separação, você vai ter que se tratar. Você vai ter que buscar ajuda terapêutica ou da homeopatia, ou na psicanálise, através de tratamentos com antidepressivo, ou na terapia holística, ou seja, com tratamentos holísticos, como acupuntura, cristais, florais e etc. Você vai ter que recorrer a algum desses meios para se recuperar emocionalmente. Lembre-se, você só pode partir para as outras duas dicas que eu darei nos próximos vídeos, se você encontrar o seu equilíbrio emocional primeiro. Se tiver a vida separação e você tiver ok, ótimo, passe para as duas sequências. No entanto, repito, se você estiver profundamente abalado, emocionalmente abalado, se traje primeiro. Faça um tratamento holístico ou psicanalista ou qualquer coisa desse tipo. Procure tratamentos homeopáticos ou qualquer tratamento de outra espécie para equilibrar o seu lado emocional. Através de florais, através de acupuntura, através de um remédio antidepressivo, homeopático, não importa. É como eu já disse. Equilibrou, você passará para a próxima fase, que é do apoio de amigos, do apoio da família ou do apoio de terceiros. Aguarde o próximo vídeo. Bom, e para aqueles que querem tomar consulta comigo, aqui logo abaixo, nas descrições desse vídeo, eu vou deixar o meu número de WhatsApp para maiores contatos. Gente, eu vou ficar por aqui. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.